O que é o curso? Embora quando nós acabarmos o curso, às vezes sentimos que precisamos de um pouco mais prática, principalmente quando, não quando acabamos o curso e vamos logo trabalhar, mas quando acabamos o curso e ficamos desempregados durante algum tempo. Hoje vem-se tirar um curso dentário, não é para aprender para ser dentista. Hoje vem-se tirar um curso dentário para se aprender como é que se vai tirar depois o mestrado. Aquilo que constatámos hoje, sobretudo até em formações de outros países europeus, é de que infelizmente o diplomado quando sai não tem prática clínica suficiente. Com Bolonha, os cursos dentária passaram a ter 5 anos, quando antes tinham 6. Quem coordenou a reforma na área em Portugal propôs um estágio clínico, mas a ideia não foi ainda adotada. Só concebo que os nossos novos colegas estejam minimamente capazes de poder enfrentar o mercado de trabalho, se efetivamente lhes for proporcionada, proporcionado um treino clínico suficientemente capaz de os tornar, lhes colocar com certa vontade perante o doente. A única forma que nós teríamos para ultrapassar estas dificuldades, aliás eu creio que a própria ordem dos médicos dentistas, que também fui bastonário, está sensível para isso, que é a criação, ou melhor, a implementação de um estágio de um ano, pós términos da formação do mestrado integrado. A qualidade da formação dos futuros profissionais é a principal preocupação, mas não a única. Para alguns atores do setor, a reforma na medicina dentária passa pela redução do número de cursos. E a realidade é que temos sete faculdades de medicina dentária em Portugal, pouco menos que faculdades de medicina, e formamos um número de médicos dentistas claramente superior para as necessidades do país. E os resultados estão à vista, por exemplo, na imigração de médicos dentistas para outros países. Nós temos seguramente mais de 900 em 8 mil médicos dentistas, quase 10%, a exercer no estrangeiro. Não cabe na cabeça de ninguém que um país como Portugal tenha sete faculdades de medicina dentária, a não ser que nós tenhamos uma política em que dizemos assim, todos os nossos filhos são para exportar. No ensino privado, a opinião é outra. Há falta sim, se nós dissermos, à porta de casa. Mesmo no nosso país, nós temos zonas que estão neste momento mais carenciadas, o interior, o alentejo e, por exemplo, posso lhe dizer que há 30 conselhos que não têm nenhum profissional inscrito naquele conselho. A diminuição de vagas pode ser um problema para estas instituições. Isso implicaria uma perda nas receitas próprias com as consultas abertas à comunidade. Isto num cenário em que a procura já diminuiu por razões económicas, com consequências financeiras e formativas. As pessoas não têm dinheiro para tratar os dentes e vão menos às faculdades para tratar os dentes. Quer dizer que os alunos, os estudantes têm cada vez menos doentes para tratar e para treinar. Pronto. E nessa conformidade estamos a ter uma desqualificação do ensino também. Formar profissionais de medicina dentária é caro para as escolas e para os alunos. Para as escolas públicas, a formação de 5 anos pode chegar aos 100 mil euros por estudante. Já os jovens podem desemolçar cerca de 5 mil euros só em material durante o curso. Tanto o Estado como nós próprios gastávamos e investimos na nossa formação não só em propinas como em material e também o Estado gastou connosco. E atualmente assistimos a uma emigração principalmente para a Inglaterra, Suécia, devido à falta de oportunidades no mercado de trabalho. Tenho muitos colegas mais velhos que estão atualmente fora do país. Nós temos competências, mesmo a nível de línguas, estamos preparados para isso. Além da imigração, o futuro dos médicos dentistas deverá passar pela aposta noutras áreas. É preciso pensar para além do tratamento e da reabilitação de pacientes. Eu estaria a enganar as pessoas que estão a estudar se lhes dissesse que era provável que nos próximos anos o Serviço Nacional de Saúde contrate centenas ou milhares de médicos dentistas. Isso é altamente improvável. Eu julgo que é preciso alargar horizontes aqui, focarmos mais na educação, na motivação, na prevenção, outros modelos de disponibilização de cuidados de saúde que não apenas focados exclusivamente para o tratamento e para a reabilitação. O número de profissionais do setor tem vindo a crescer nos últimos anos. Em 2013, estavam 8.246 médicos dentistas inscritos na Ordem, que prevê que o número ultrapasse os 10 mil em 2017. O número de profissionais do setor tem vindo ao longo da vida. Legenda Adriana Zanotto